O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas, disse que a Casa não está contra os governadores na discussão sobre novas regras para o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Ele insiste na mudança com o objetivo de garantir redução no preço dos combustíveis. Em post publicado em sua página oficial do Twitter, Lira diz que Os governadores se articulam para questionar no Supremo Tribunal Federal a aprovação pelos parlamentares de projeto que altera a forma de cobrança do imposto, que é a principal fonte de receita dos estados. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, afirmou que os governadores nunca foram chamados para discutir uma solução para o aumento do preço dos combustíveis. Segundo Leite, a alíquota do ICMS não é a culpada e a reforma tributária seria a principal alternativa para reduzir a escalada dos preços dos combustíveis. Persiste o mistério em torno da morte do ex-vereador em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e militante histórico da esquerda brasileira, José Wilson da Silva, de 89 anos. Militar reformado, ele foi morto com dois tiros. Era conhecido como Tenente Vermelho e tentou reagir ao golpe de 1964, por isso foi colocado na reserva. O crime aconteceu em dezembro e a polícia ainda não tem pistas do assassino. O grande mistério é por que alguém tiraria a vida de uma pessoa com 89 anos de idade. O grande mistério é por que alguém tiraria a vida de uma pessoa com 80 anos de idade.